Música 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 Gente, bom dia! Estou voltando aqui com vocês com mais uma receitinha Gente, aqui eu tenho duas folhas de babosa Uma eu tirei o gel e a outra eu cortei E aqui eu estou com punhado de sálvia Vamos colocar a sálvia aqui junto E esse aqui nós vamos bater no liquidificador Então nós vamos fazer um sabonete hoje Com babosa, sálvia e mel Depois, vamos ver, talvez eu coloco mais alguma coisa Então vamos bater Gente, olha, nós já batemos Eu não coloquei água Vamos medir aqui Vamos ver quantos ml que deu Deu 210, 220 ml de polpa Agora nós vamos bater A nossa polpa da babosa Com a nossa sálvia Gente, olha, nós já batemos também a nossa sálvia Com a nossa babosa Esse aqui nós vamos reservar Então, agora eu vou dissolver aqui A soda com a babosa E já volto com vocês Para a gente dar prosseguimento Na nossa receitinha Gente, olha Eu vou pegar um litro e meio Dessa banha de porco Um litro e meio Vai sobrar ainda mais um pouquinho Vamos colocar aqui Eu não vou esquentar ela Se vocês quiserem Vocês podem estar esquentando ela Eu dissolvi aqui 200 gramas de soda 99 Com a nossa babosa Que eu bati com a casca Com tudo Vamos colocar aqui E vamos mexer E agora Nós vamos começar a bater Com o mixer Gente, olha Agora que já sabonificou Nós vamos pegar Aqui A nossa Babosa A polpa da babosa Que nós batemos Com a melissa São 100 ml Vamos colocar aqui E vamos continuar Batendo Gente, fica um perfume Incrível Esse sabonete Gente, olha Agora que já sabonificou Eu vou colocar aqui Uma colher De óleo De amêndoa Que eu coloquei Com a melissa Olha a cor que ele ficou Ficou verdinho Mas é óleo de amêndoas Agora Nós vamos pegar Uma colher Bem cheia De mel Usem Olha Bem cheia mesmo Esse aqui É mel puro Vocês devem estar Perguntando Laura, mas por que Que você colocou A babosa Para dissolver A soda E depois Colocou mais Babosa Porque a soda Comeu Aquela primeira Babosa Porque eu dissolvi A soda Nela Então Para ficar As propriedades Da babosa Eu coloquei A polpa Depois que Sabonificou Gente, agora Que nós já colocamos O mel Vamos dar Mais uma Batidinha Gente, agora Nós vamos pegar A nossa vasilha Para a gente Estar colocando O nosso Sabonete Vamos colocar Um pouco Aqui Mas eu tenho Certeza Que não vai Caber Tudo Gente, então Assim que endurecer O nosso Sabonete De babosa E sálvia Eu volto Boa noite Estou voltando Aqui com vocês Depois de 24 horas Com o nosso Sabonete De babosa E de sálvia Então Vamos tirar Ele aqui Ele já está Bem duro Então Vamos lá Gente Eu quero pedir Para vocês Se vocês Ainda não São inscritos No meu canal Vão lá Inscreva-se Por favor Comentem Dê o seu Joinha Isso é muito Importante Para o crescimento Do canal Olha gente Quanto que ficou lindo Esse aqui Eu coloquei Um pouquinho De corante Então Vamos Cortar Esse aqui Para a gente Está fazendo O teste Da espuma Vamos ver Se esse Nosso Sabonete Se ele Está Espumando Mesmo Vocês Podem Estar Usando Ele Também Como Shampoo Sabe Ele é Muito Bom Como Shampoo Também Então Vamos Pegar Esse Pedacinho Aqui Ver Se dá Para vocês Verem Sim Deixa eu Expostar Aqui Porque eu Não quero Sujar Molhar Os meus Sabones Vamos Pegar Aqui A nossa Buxinha Gente Olha 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 A maravilha Desse Sabonete Então Está Espumando Bastante Mesmo E você Pode Estar Usando Ele Também Para Lavar Os Cabelos Então Gente Se vocês Gostaram Dessa Receitinha Façam Esse Sabonete Ele É Maravilhoso Maravilhoso Mesmo No mais Muito Obrigado Um beijo Grande No coração De cada Um De vocês Que vocês Tenham Excelente Noite E até O próximo Vídeo